Vou começar o vídeo de hoje com uma imitação do nadador Michael Phelps Mano, eu imaginava que ele ia pular assim primeiro e não bater nos braços Boa tarde, minha flor, boa tarde, meu príncipe Começando mais um programa aqui Da hora, tamo juntão Eu cansei Parabéns pro Michael Phelps aí que nada 16km rasos aí E não cansa igual eu, eu nem nadei de verdade, tô cansado Hoje o tema foi sugestão do nosso amigo Alcino Então ele vai ser o cara que vai puxar o bonde pra fazer funcionar, né? O trem Eu vou gerar a engrenagem pra ver Você é o cara que vai colocar carvão e eu sou o cara que tá no vagão VIP assim, ó Calango Olhando a paisagem O Titanic tá afundando, eu tô tocando a música? Não tô não, tô no barco merrando E sabe o que eu vejo? O que? Um cara de 66 anos entrando no barco E lá em cima do barco uma criança com uma senhora Eu logo me dou uma bica no peito do senhor de 61 e poucos anos, Calango Me chama senhora, venha O futuro da nação nossa O futuro da nação nossa tá ali, senhora Venha pra cá, venha pra cá No apocalipse preze pelas crianças e grávidas E grávidas Perfeito? E mulheres Perfeito Tchau 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 Tchau